Olá, tudo bem? Como vão vocês? É um prazer enorme. Hoje tem o Soul Music, o vozeirão de Barry White. Barry White nasceu em Galveston no dia 12 de setembro de 1944. Ele foi cantor, produtor musical norte-americano e maestro, compositor de inúmeros sucessos em estiloção e disco e de baladas românticas e intérprete com voz profunda e grave, voz grossa, maravilhosa. Se criou no Gueto Negro da cidade de Los Angeles. Como outros cantores de sucesso, também cantou em coral de igreja na juventude. Obteve grande êxito como intérprete de baladas românticas nos anos 60. Em 1972, criou o trio feminino Lover Limited. Posteriormente, aproveitou este nome para batizar seu grupo de acompanhamento, o grupo Lover Limited Orquestra. Ele foi considerado um dos precursores da disco music, com o lançamento em 1974 dos sucessos Can Get a Note of Your Love, Baby, You Are The First, The Last, My Ever Fim e a instrumental da Love U Limit Orquestra Love Time. Em 1975, veio What I Am Gone Do With You. Em 76, Let The Music Play. Em 1979, sua Love U Limit Orquestra lança o hit, I Am So Glad That I Am A Woman. No início dos anos 80, esteve no Brasil e antes da turnê lançou Rio de Janeiro. Em meados de 80, em conjunto com a cantora Lisa Stansfield, gravou um dos seus grandes sucessos, Our On The Road. Sua simplicidade e simpatia, aliado à sua grande versatilidade em interpretar temas românticos, tornou essa parceria inesquecível. No fim dos anos 90, apareceu várias vezes na série de TV Eli MacBell, o que contribuiu para revisitalizar sua carreira. Foi também inspirador do personagem-chefe do desenho animado South Park. Lançou em 1999 uma autobiografia. No ano 2000, ganhou dois prêmios Grammy. Nos quesitos de melhor música tradicional, Ritman Blue, por Stain Power. Ele morreu no Centro Médico Cedar Saini, em Los Angeles, aos 58 anos de idade. Vítima de falência renal. Padecia de pressão alta e estava à espera de um transplante. Sua morte foi confirmada no dia 4 de julho de 2003, em Los Angeles. Bear Wright é sem dúvidas um dos maiores cantores de soul e disco da música norte-americana. O artista é conhecido por sua voz grossa, utilizada para transmitir canções que, em sua grande maioria, contam histórias que nos acostumamos a ouvir em baladas. Com uma carreira que contém sucessos musicais variados, a história de Bear Wright é realmente interessante. Ele nasceu nos Estados Unidos, com o nome de Barence Eugene Carter, conhecido como Bear Wright no mundo artístico. Cresceu no gueto de Los Angeles. Quando era jovem, cantou em sua igreja, onde se apresentava no coral. Entretanto, apesar de demonstrar seu talento musical para o público, Bear chegou a ser detido quando adolescente por roubar pneus, tendo 17 anos na época de sua prisão. Porém, enquanto ainda estava no presídio, o jovem decidiu não seguir mais o caminho do crime. Voltando sua atenção para a música, o talento de Bear Wright ganhou os ouvidos do público nos anos 60, cantando baladas e tornando sua voz cada vez mais conhecida, entre os músicos e apreciadores. O cantor é considerado como um dos primeiros artistas da música disco por conta de suas composições lançadas durante os anos 70, que são sucessos tocados até os dias de hoje. Com canções variadas, a maioria delas com temática de ballads, sua ascensão musical estava sendo moldada no meio artístico. A importância de Bear Wright para a música norte-americana é realmente grande. Sua influência inspirou diversos artistas do país, conquistando admiradores internacionalmente. Conheça a Rádio Memória no Instagram, arroba Rádio Memória e a Radialistas.